Reduc Distribuidora, cuidando da limpeza do seu lar. Na Reduc Distribuidora temos o compromisso de levar até você uma ampla linha de produtos de limpeza, cuidadosamente selecionados para garantir a higiene e o bem-estar do seu lar. Com soluções práticas e eficientes, oferecemos desde produtos para o cuidado diário até itens específicos para cada ambiente da sua casa. Nossa missão é tornar sua rotina mais leve, proporcionando produtos de alta qualidade que asseguram limpeza, frescor e praticidade. Aqui você encontra tudo o que precisa para manter sua casa impecável, com confiança e excelência. Reduc Distribuidora, sempre ao seu lado, oferecendo o melhor para sua família. Reduc, a dica do dia. O Reax limpa vidros com álcool, possui secagem rápida e promove o brilho sem embaçar. É recomendado para limpeza de vidros, vitrines, espelhos, vidros de veículos e acrílicos. Disponível nas versões Reax limpa vidros com álcool e Reax limpa vidros cristal. Você encontra na Reduc Distribuidora. Endereço. Estrada Velha de Itu, 32. Jardim São Paulo. Jandira, São Paulo.